Engraçada 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 A gente teve uma que era um procurado E ele se procurado Era até um filho de um oficial da PM Aí nós fomos lá Pra prender o cara e tal E nós estávamos em três policiais Aí eu peguei e falei pra um polícia Eu falei, meu, eu vou ficar aqui na parte da frente Se o maluco sair Falei pro motorista ir lá pra parte do fundo E falei pra um polícia Chamado Cândido Adentrar pra dentro da casa Eu já tinha visto uns gansos lá, né, meu? Já tinha Já tava já ouvindo Já tinha visto uns gansos lá Aí beleza, né, meu? Ele caiu pra dentro Aquele alvoroço, os caras saindo por cima do telhado E daqui a pouco eu tô vendo o cara correndo Passando o telhado E os gansos correndo atrás do polícia, entendeu? E gansos vai pra cima, hein, cara? Não, os caras lá vão pro polícia Mas não a sufoco lá, mano Os gansos vai pra cima Parece cachorro aquelas porra lá Mas daí o cara veio pro meu lado, né? Peguei de frente ele lá Prendemos, tudo e tal Eu achei que essa aí foi Foi top, né? Foi engraçado Tem cara que tem pessoa que usa o ganso até pra fazer guarda da casa, cara Ele vai pra cima É que nem cabrito, né, mano? Que nem do carneiro lá Que nem do carneiro lá Que nem do carneiro lá Obrigado.